Ovo que está bem fora, o clino da vitória Até chegar em Sião, chegar em Sião Chegar em Sião Chegar em Sião, Sião Acredito na conversa Eu sei que eu aprendi Deus Eu sei que alguém eu me acenho Sou você quem adaú-lo-o-céu айте mais Hoje eu sou o passar dorai Eu sou o terror pát fent Eu sou o sorteo Eu sou o que nos Hulk Não sabe muito, né? Eu tô com o time nessa guerra Que ele manda os anjos Coate e o guerreiro Segue batalha, seguida a história Segue o guerreiro, se mexe Quando eu vou além do rio Eu tô saudando o monte O goeie bem alto Abri as mãos Eu vou cantar bem forte O Rino da Vitória E a fé é chegar em Sião, chegar em Sião Chegar em Sião, chegar em Sião A fé não se explica, mas é felicidade Eu sigo em frente no caminho da verdade Espalhando o amor, falando do Salvador E levando sua palavra pra onde quer que eu vou Fazer a diferença é necessário, é fato Porém o que eu mais quero é estar ao seu lado Seu amor terá um lado por mim, naquela cruz me mostrou O quanto eu te amo, meu Jesus que vem do alto poder Que me capacita, se liga, isso vai mudar a sua vida Medita, das promessas que ele deixou na vida Pra crescer e ser um vencedor, ele tem que ser, tem que estar Pronto pra batalha, confia que ele nunca falha O seu ofereço sempre é muito bom Resolução e restauração, através do som, vamos lá Chegando em Sião Eu vou além do rio, eu vou saltando os montes Eu vou reguei bem alto as minhas mãos Eu vou cantar bem forte o rio da vitória É até chegar em Sião Chegar em Sião Chegar em Sião Chegar em Sião Sião Chegar em Sião Chegar em Sião Quanto mais o vento baixar, nós quero Deus Que o fogo cai e beijar O inimigo vai ao fundo O fogo e glória da cereja No lugar do chão Quando a festa vai sozinha Sua glória descerá Sobrirá o novo som de aleluia O som da festa vai sozinha Sua glória descerá Sobrirá o novo som de aleluia Aleluia Maria, pô! Maria dormindo no agulho Ainda não tem que dar 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 Mesmo estando em guerra Você levando minha vitória Eu te louvarei Te louvarei Sobre toda terra O fogo e glória Todos vão se olheirá Tua aleluia E não Mais raro que o olho Porque eu vi Você mesmo se Deus não vai resistir Ele está ali E a gente tem brilhado O fogo e glória Ainda não tem que dar O fogo e glória E a gente tem que dar O fogo e glória E a gente tem que dar O fogo e glória E a gente tem que dar Ainda não tem que dar Ele está aqui Pra te perguntar O que será...